Mas, assim, eu tenho condições de me bancar. Mas também, às vezes, não é só o dinheiro que faz com que você se banque. Tem um monte de pau no cu aí que não tá falando o que pensa, porque vai perder, não é dinheiro, bro. É, relevância, é poder, é um monte de coisa. É o ciclo social do cara. Poder, é relevância, entendeu? Não é todo mundo que é viciado em dinheiro, não, entendeu? Por isso que a televisão é um universo muito... Ele te engole. O poder, irmão, o poder e a popularidade nesse nível. E eu tive, em algum momento, ele quase que te educa a ser algo que você não é. Você é obrigado a se encaixar pra poder sobreviver, entendeu? É, ó, desculpa, é não fazer a piada, é não falar isso. Se você joga o jogo direitinho, você faz. Agora, você olha essas grandes personalidades da televisão, o que pensam essas pessoas? Eu não sei. O que que pensa o Celso Portioli? Importa pra ele, será? O que que pensa o Tiago Leifert? A questão é essa. Isso aí você chegou num passo. Maravilha se não importa. Aí o cara não sofre. O problema é o seguinte, não só me importava, como eu sou um ser pensante, velho. E você pensar, você raciocionar e refletir sobre o teu caminho, sobre a tua vida, te coloca em conflitos. Se você é só uma putinha que quer dinheiro, não tem problema, segue teu caminho e ganha tua grana. Se você é só uma putinha que quer ganhar popularidade e ser o pimpão e ter o camarote da brama no todo carnaval, os caras fazem isso. Agora, quando você tem, sabe, tem ética, quando você quer passar alguma coisa, quando você sente que você tem de alguma maneira alguma construção, quando você critica, quando você analisa, tem uma visão além das coisas que você vê, eu acho que você entra em dilemas que são muito duros pra quem quer se tornar uma figura popular, sabe? É muito difícil. Na TV, sim, mas na internet nem tanto. Também, também. Na internet nem tanto, mas tem um limite, Igor. Ainda hoje em dia, o cara da internet, ele trafega bem nos meios de comunicação. Há pouco tempo atrás não era assim. Eram os caras de televisão, os caras de internet. Não tinha essa troca tão grande. E ainda assim, os grandes nomes de televisão, eles estão na internet, mas eles são os nomes de televisão. Não, ainda são assim, entendeu? Hoje em dia, as coisas estão mudando, graças a Deus. Verdade. Então, esse mundo sujo da TV, ele vai morrendo porque a TV perdeu relevância. Mas existe também o mundo sujo da internet, eu diria. Existe, existe. Eu tava pensando mais em pessoas que, pra ser bem específico, pessoas que fazem coisas que a gente faz, tá ligado? Games? Não, não, não. A gente tá aqui, sentado, trocando ideia, falando da vida, como ela é e a verdade. Eu sou eu de verdade aqui. O cara que me encontra na rua, ele vai lidar com isso aqui. Isso. Sabe? Isso. E isso é algo que eu fui perdendo ao longo dos anos, fazendo o que eu tava fazendo. Os caras chegavam em mim, não é? Os caras chegavam em mim e queriam que eu ficasse xingando a mãe deles, porque eu era um cara que tava assim, puto. Uns troços lá. Eu, xinga minha mãe, grava aqui, não sei o quê. E eu, cara, caralho, eu mudei, sabe? E não é legal pra caralho quando as pessoas se conectam por quem você é de verdade? Porra, muito melhor. Hoje em dia é muito melhor. Hoje em dia tem gente que me conhece só por causa do flow, que não tá ligado no que eu fazia antes e tal. E isso é, porra... Não tô tentando dizer que o meu tempo fazendo outra coisa foi super escroto, não é isso. Mas é que eu não era mais aquele cara. Foi, né? A gente sabe que foi. Eu mudei, eu mudei, tá ligado? Eu não sou mais o cara que fica xingando a mãe dos outros sem razão, tá ligado? Eu não sou mais esse cara. Agora eu sou outro cara. Agora eu sou você e o mundo lide com isso, né, mano? Não é nem que eu não era eu, mas assim, eu mudei, sabe? Você, aquilo ali era um recorte teu. Você tem aquilo. Você tem aquilo. Sim, sim. Você xinga as mães, você fica com outro. É, é, é. Mas você usou aquele recorte. Você não quer que você seja conhecido por aí como aquele recorte. Exatamente. Como eu não queria ser conhecido como o cara que simplesmente faz piadas ofensivas. Eu faço sim. Mas você assiste o meu show, você não fica com essa impressão. Eu tive, por exemplo, no auge da polêmica, eu tive uma matéria que a gente fez um show naquela, era um show na virada cultural, que era um show pra 15 mil pessoas no centro da cidade, tinha uma matéria do Terra dizendo, Rafinha não é mais o mesmo. Rafinha agora é mais leve, tem outra coisa, Rafinha tem uma outra pegada. Ele é um... Não, esse cara nunca tinha me assistido. O que ele conhecia eram seis piadas fora de contexto. Porque eu fiz piada de pedofilia na frente da igreja da Sé, quer dizer, ele viu o que eu sei fazer. Só que as pessoas estavam reconhecendo só aquele recorte. E eu sou muito mais do que isso. Eu demorei um tempo, inclusive, a entender isso. Porque eu acho que eu bati muito a tecla naquele recorte. Era importante que eu fizesse aquilo pra mim e pra minha classe. Pra minha comédia. Era importante que tivesse um cara que falasse as merdas. Mas a classe, ela é a sociedade também, né? Porque quando o comediante não pode falar merda, então o padeiro não pode falar nada. É. É, mas o comediante é o mais vulnerável. E eu ainda mais vulnerável porque eu faço assim, né? Você acha que... Eu subo no palco assim. Então o cara quando olha, é o Rafinha que tá falando. Então durante muito tempo era difícil do público olhar e falar, ah, mas ele não... Não é isso que ele pensa, né? Era difícil. Porque primeiro, quantas vezes você posta um negócio na internet que o cara não entende a tua ironia? Os caras falam, não, mas não é isso que eu queria dizer. Ah, no Twitter não existe ironia. Todo dia. Então, imagina o seguinte. Se isso acontece com vocês todo dia, o que acontecia comigo era isso. O cara ia no meu show, assistia o show, via eu fazendo o público, 1.200 pessoas rindo pra caralho. Só que ele pegava três frases que realmente fora de contexto são muito filhas da puta. Eu mesmo às vezes lia e falava, nossa, quem foi o filha da puta que escreveu isso? Eu mesmo. Saiu de mim. Mas só que, obviamente, naquele ambiente do palco, o palco por si só já é um ambiente de desconstrução. Você olha e fala, ah, o cara tá ali no palco. Ele tá jogando luz no lugar que não é a real. E muitas vezes é a real. Não é que necessariamente tô mentindo o tempo inteiro, mas tem certas coisas que eu falo que é só pra provocar mesmo. É, ele, pô, tem um, tem um, igual você vê anime, aí você tem que dar uma quebra pro roteiro quando é forçado demais. Você sabe que é forçado demais, é porque os bichos têm superpoder, tem que ser forçado. Isso. Né, a mesma coisa, imagino, com a comédia. Você bota cor, você exagera, você vai nos lugares que a galera não tá esperando. É que o stand-up nunca foi forte no Brasil, assim, como cultura, né? É um negócio dos Estados Unidos. Mas não quero em lugar nenhum, né, cara? Internet é que teve a... Mas na Europa parece que é mais livre também, né? Na internet, sim. Na internet, sim. Mas é que eu acho que a questão do freio do discurso, ele não tá única e exclusivamente no palco. A gente tá num momento que é difícil falar mesmo. Não é só pro comediante isso, entendeu? A galera aí no Facebook da vida tá sentindo isso muito também. Que posta aí os amigos não gostam, que posta não sei o quê, não foi bem isso que eu disse e tal. Então a gente tá vivendo um momento de mudança social e é confuso mesmo. Entendeu? Então assim, eu fui pego num momento em que o maremoto tava mais elevado. Hoje a gente já tá num momento que quando o cara pega uma frase, tira de contexto, muita galera já olha e fala... Ah, para aí. Antigamente não era assim. Na época que deu a merda pra mim, tinha muita matéria que saía assim. Rafinha Bastos faz tal piada e é esculachado no Twitter. Hoje você sabe que o Twitter vai te esculachar, mesmo se você falar que você doou dinheiro pra pai, entendeu? Os caras vão te esculachar. Então assim, a leitura hoje lá é diferente. Teve matéria que saía falando assim, Rafinha Bastos não segue os colegas dele do CQC no Instagram, eram os negócios assim. Hoje você olha e fala, que coisa ridícula. Então assim, a gente já tá começando a entender essa engrenagem um pouquinho melhor, mas vai demorar um tempo aí. É, mas eu acho que é, eu concordo com você. Então hoje tá melhor o cenário. Tá melhor, tá melhor. Hoje as pessoas estão querendo se aceitar um pouco mais. Eu acho que hoje... Tem uma coisa que a gente precisa fazer, que eu sinto que é importantíssima. A gente quer combater muito aquele que fala merda na internet. Primeiro, a internet é um ambiente caótico e é do caralho que seja um ambiente onde as pessoas podem falar merda. Praticando crimes, esses crimes precisam de alguma maneira ser punidos ou tudo mais, mas é legal que tenha um ambiente onde as pessoas possam se expressar livremente. Pra expandir a linha até onde ela tem que ir. Eu acho... E pra você saber também o que as pessoas estão pensando de verdade. Exato, pra você conhecer. Se não, você tá com um racista do teu lado que você não sabe quem é nunca, né? Mas eu sinto que tem um outro lado que a gente não... Combater quem tá falando merda, a gente já tá bem avançado nesse caminho. O que eu acho que tá faltando muito é tentar tranquilizar aquele que é objeto dessa destruição de reputação, o personagem que tá se fudendo ali, sabe? Não só porque disse, mas porque estão tirando sarro dele, porque ele fez uma coisa, porque ele se vazou um nude. A gente tá vivendo um momento que tem informação pra caralho nossa na internet. E a gente não tá sabendo lidar com a repercussão das informações que a gente tá colocando ali. Se dá merda, eu sei. A escovada, isso a gente já dominou. Agora, eu quero que as pessoas entendam que não precisa sofrer tanto. Eu quero que as pessoas entendam que o processo é rápido, que daqui a duas semanas ninguém mais tá falando dessa merda. Não precisa se deprimir, se afundar. Eu quero que as pessoas tenham a consciência de que, meu, é assim mesmo. Tá todo mundo exposto. Você, personagem dessa polêmica agora, amanhã é o outro. Isso acontece direto. O cara foi lá, o Bruno Galeazzo foi escovar o Cossiel, os caras foram pesquisar as coisas do Bruno Galeazzo, descobriu que o cara tinha um monte de merda no nome dele também. Então, assim, só não vamos sofrer. Por isso que é perigoso você ser o cara que quer escovar os outros quando tem um deslize, né, meu? Todo mundo tem telhado de vidro, bro. Todo mundo tem telhado de vidro. Eu acho importante você falar o que você acredita, falar e não ter que deixar de falar. Mas o problema é que tem gente que vira, que pega isso como se fosse uma profissão, sabe? A profissão de eu sou o cara que tem que ficar... Bastião da moral. Exato. Eu sou o julgador de todo mundo. Eu sou o cara que tem que punir. Alguém fez alguma coisa errada? Meus seguidores fiéis, olhem essa coisa errada que ele fez. Olha este monstro, vá lá e destrua. Eu não gosto desse cara. É o Monarca tentando sempre levar pro Felipe Neto a conversa. Mas sabe por quê? Mas sabe por quê eu levo bastante? Mas eu entendo, eu entendo. Existe uma coisa de eu não gostar pessoalmente do Felipe Neto, mas existe uma coisa de eu não gostar da referência que ele é. Por exemplo, eu gostei da sua referência quando você falou não vou pedir desculpa. Porque você provava um ponto que é a gente tem que ter liberdade pra explorar a nossa expressão das maneiras mais extremas dentro do limite que você não tá ferindo o próximo diretamente, assim, tá ligado? E você tava defendendo algo que é legal, que é moral, que é justo, na minha concepção. Mas quando você tá só defendendo algo pra ter o ganho, pra, tipo, eu te dou esse crédito, por exemplo, porque você fez isso, mas eu te dou esse crédito porque eu sei que você fez isso, aí você se fudeu. E você fez isso numa hora que... Eu não ganhei, eu só perdi. Exato. Mais perdido que ganhei. E o Felipe Neto e muitos outros influenciadores... Vai só no que ganha. Vai só no que ganha. Aí é fácil. E aí você vira o bastião do que é politicamente correto. Isso é um covarde. Entendi. E aí eu ataco o Felipe Neto porque eu acho que ele é covarde como influenciador, mas não é só porque eu não gosto do Felipe Neto em si, mas sim porque eu não gosto da referência que ele é. Biscoiteiro. A gente chama isso de biscoiteiro. O cara que tá sempre atrás do que tá bombando. Eu entendo. Principalmente porque ele é o maior, cara. Lembra daquela coisa, você não pode negar a existência da pessoa? Não podemos negar a existência do Bolsonaro. Não posso negar a existência do Felipe Neto também. Ele falou no Twitter, para de falar de mim, tá falando muito de mim e tal. Mano, você tá indo pro New York Times, você tá indo pro não sei o quê. Você tá buscando ser uma referência incrível no Brasil e quer que eu não fale de você? Mas tem um lado, deixa eu fazer, eu entendo o que você tá falando, Monar, que concordo bastante com muita coisa que você disse. Mas tem um lado que é os fins justificam os meios, assim, que é um pouco isso. É um pouco daquele negócio que eu te falei do Luciano Huck, que o que importa é que um milhão de reais chegou na mão da galera do desabamento. No fim, no fim, no fim, no fim que aconteceu foi que muitos influenciadores, com essa pressão que esse cara meteu, realmente foram lá e falaram. Talvez o fim disso tudo tenha justificado essa biscoitice dele, entendeu? Eu não concordo com isso, eu não vejo dessa forma porque... Tô pensando se não tem outro lado dessa história. Não tem outro lado, tem outro lado. É tipo, nem o Felipe Neto, por mais que todas as decisões dele sejam pura egoísmo, na minha opinião, existem consequências positivas no trabalho dele. Claro que existe. Ele foi referência... Eu me inspirei no Felipe Neto quando eu tava começando. Quando você foi ver meu... Corta essa parte, dá só esse videozinho, pode ser? Tem um perfil no Twitter só pra tirar... É flow fora de contexto, eles pegam essas paradas assim. Tem uma do Monaco falando, ô, o Olavo de Carvalho é meu herói. Mas tipo, se eu for pegar um vídeo meu que eu postei no meu canal de 11 anos atrás, era um vlog, meu, você viu o Felipe Neto naquele vlog, tá ligado? Então, tipo, ele me inspirou de uma maneira positiva que talvez tenha me ajudado a estar aqui hoje, porque ele foi a referência no comecinho. Então, tem coisas boas da consequência da existência do cara, mas ele faz isso sem querer, tá ligado? E esse é o problema. Entendi. Tem uma série de outras polêmicas que o cara se meteu, eu entendo, eu entendo. Eu vou continuar a encher teu saco, meu irmão, se fudeu. A verdade é assim. Eu me resolvi com ele, ele nunca fez nada de negativo pra mim, mas eu entendo o que você tá falando. Mas não é nem pessoal com ele, é. Eu acho meio esquizofrênico o negócio do irmão dele, que tipo, criticava, e ele faz exatamente o que ele criticava. Isso eu acho muito louco. Pá, isso é muito, porque é uma mudança muito absurda. E foi muito rápido. Ele criticava o cara que falava, vem aí família, aí galera, meus amiguinhos. Criticava isso, o trabalho dele era criticar isso. E aí ele virou exatamente isso. O cara virou exatamente isso. Agora, vá que o cara amadureceu, pensa as coisas de outra forma. É muito difícil, cara. E o irmão dele não enche o saco. Ele não enche o saco. O Lucas Neto não enche o saco, ele não tá cagando regra no Twitter toda hora. Ele não tá falando todos os influenciadores. Ele não tá indo na New York Times falar bobagem, tá ligado? Ele tá lá ganhando milhões, milhões e milhões e milhões fazendo o trabalho dele, não enchendo o saco de ninguém. Ótimo, eu não tenho nenhuma bia com esse cara. Vai lá e seja feliz, mano. Por isso que eu tô te falando que às vezes o dinheiro não é o suficiente. O poder é que te embriaga. Com certeza. Porque dinheiro depois de um certo momento você tem tudo que você quer. Eu hoje não preciso de mais nada, brother. Não preciso de mais nada. Então hoje eu tenho condições de escolher o que eu quero fazer. Isso é maravilhoso. É porque tu não quer um iate. Não, se eu quisesse um iate, meu problema é esse. A galera começa a querer coisas que não vão acrescentar em absolutamente nada. A vida é simples, meu irmão. Simples, simples, simples. Eu tenho um i30 todo fodido. Porque pra mim carro vai daqui até ali. Os caras que começam a pirar nos negócios, o cara não consegue construir patrimônio. Eu consegui construir um patrimôniozinho porque o mais importante pra mim é ser livre. Ah tá, eu pensei que fosse ser judeu. Não, assim... Tá, eu pensei que fosse ser judeu. Obrigado.